Vocês vão precisar do molde do mini cachepô que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e aí é só montar esse molde dobrando nas marcações e colando com cola branca Peguei algumas tags também que eu vou deixar aqui embaixo vou deixar aqui abaixo no box de informações e no verso colei palitos coloquei sal grosso dentro do cachepô e coloquei os palitos para fixar para finalizar fiz tirinhas com papel de seda azul claro e cobrir tanto o palito como o sal grosso e assim ficou pronto o nosso cachepô o 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 Legenda por Sônia Ruberti